Olha, agora nós vamos conversar com o jornalista Wesley Salles sobre política por aqui. Wesley, seja bem-vindo nessa manhã de terça-feira. Muitos assuntos aqui para somar com o nosso telespectador, não é isso? Vamos mostrar aqui o Wesley Salles. Bom dia, querido. Bom dia, Três. Prazer estar de volta aqui ao Piauí no Ar. Muito bom dia a você que está acompanhando o programa nesse momento, que a gente vai, é claro, falar de política. Se você me permite, Três, eu queria trazer logo um vídeo. Pode passar. Vamos lá. Muito ontem nas redes sociais. O prefeito de Parnaí, perdão, o prefeito de Picos, o Gil Paraibano. Olha só, vamos ouvir esse áudio aí. Bom senhor, a prefeitura do Pico, o governador, não quer nem viajante comigo, não quer nada pra mim. Não vamos dobrar o joelho pra ele, não. Culpa, Camila. Aqui nós só dávamos o joelho pra quem? Por o homem lá de cima. Por o homem lá de cima. Não vou me humilhar aí, não. Porque se eu for me humilhar aí, lá, eu sou representante do povo de Pico. Aí o povo de Pico, se humilhar o governador dele, vai se lascar a palavra. Volta aqui pra gente, muita acidez aí nesse vídeo, Wesley. O que a gente percebe é que Gil Paraibano, ele tá incomodado com a presença do governador em Pico, mas principalmente com a aprovação do governador em Pico. Pela população. Pela população. Pela própria população. Tanto que ele deixa muito claro que ele é o líder do município e que as pessoas ficam dando crédito lá pro governador. Literalmente o que ele disse foi isso, né? E aí mandou o governador se lascar pra lá. O que mostra realmente, destempera o que mostra realmente que ali, talvez, uma preocupação com os rumos da eleição nesse momento. Porque o candidato lá tá avançando. Assim, a pesquisa que mostra o Gil na frente, mas o candidato do governador, que é o Pablo Santos, do MDB, ele tem também conseguido avançar bastante e por isso é uma séria ameaça à reeleição de Gil Paraibano, com toda certeza. E por falar em acidez, já falando em crime por aqui, uma situação bem curiosa, que inclusive está no nosso portal A10mais.com, um caso que tem chocado a população como um todo escândalo com o prefeito de Cocal, não é isso? Douglas Lima, você tem os detalhes? Tem sim. A gente conseguiu, realmente, através do portal A10mais.com, confirmar que há realmente umas suspeitas muito fortes de que o prefeito de Cocal, o Douglas Lima, esteja envolvido num verdadeiro escândalo sexual e envolvendo recursos da saúde do município. Porque há prints, há áudios e há também os extratos bancários que mostram que recursos teriam sido passados para uma determinada mulher. Esses recursos, onde ele convidava ela para vir, e aí sim, aqui são palavras impublicáveis, que a gente não pode estar falando aqui, mas o conteúdo extremamente sexual, ele já tinha passado 2.400 reais, quer dizer, supostamente foi ele, 2.400 reais para essa mulher e agora iria passar mais 4 mil reais. 2.400, depois mais 4 mil para que ela pudesse vir para um encontro amoroso com ele. E o que eu deixo, assim, subentendido, realmente, que o problema seria com ele, é que há no boletim de ocorrência, que foi registrado por essa mulher, a preocupação dela de que os recursos da saúde, como consta no extrato bancário, de repente poderia colocá-la em uma situação complicada. Complicada, sendo que ela estava totalmente contra aquilo que estava acontecendo contra ela, né? Exatamente, então por isso está lá... Na posição de vítima mesmo. Exatamente, então daí é que ela colocou realmente, fez o boletim de ocorrência, registrou tudo, ela fala sempre do Douglas, os áudios estão lá, claro, vão passar por perícia, há vídeos, enfim, há conversas, há todo um aparato de provas que ela entregou à polícia, que agora faz parte desse inquérito com toda certeza. Eu não posso afirmar que é o Douglas Lima, porém, tudo que tem ali leva a crer que seja o prefeito de Cocal. Mas, claro, quem tem que dizer isso é a polícia após o inquérito. E é claro que o nosso jornalismo procurou a assessoria, tentou entrar em contato, mas não houve esse retorno. E a gente aproveita também para enfatizar a importância da denúncia independente do alvo ali do agressor. Claro, e é importante dizer também que o silêncio, muitas vezes, ele diz muito sobre o caso. Portanto, é bom tomar muito cuidado realmente com isso. O importante é que a assessoria pudesse trazer informações, porque desde ontem que essa reportagem foi publicada pela 10mais.com, já rodou aí o Piauí, o mundo todo, e daí a importância da sua assessoria, prefeito, se pronunciar. Até para não ficar realmente mal na fita para o senhor em plena reeleição. E está aqui o canal de comunicação aberto para esse direito de resposta, para essa explicação, é claro e evidentemente. Olha, mais um caso de escândalo. Hoje temos muitos escândalos por aqui, né, Leslie Salles? Uma foto que viralizou, né, isso? Um caso de investigação na Polícia Federal. Isso lá no Ceará, é isso mesmo? Quais são os detalhes desse caso? Foi lá, Iguatu no Ceará. Lá o nome do candidato é Eliomar Cardoso, ele é do Partido dos Trabalhadores. Olha essa foto, ele foi encontrado dessa forma, amarrado com arame farpado e um suposto sequestro que ele havia dito que teria sofrido. A polícia investigou e durante a investigação o próprio candidato a vereador disse que mentiu, forjou tudo. E agora vai ser aí investigado, vai ser, claro, vai ser imputado a ele essa modalidade, né, de comunicado falso de crime. Vai ter que responder por esse absurdo. Lembrando que esse tipo de coisa não é incomum. Aqui em Boliti dos Lopes, aqui no Piauí, você viu, essa semana passada, o candidato a prefeito lá também. Ele teria comunicado que sofreu um atentado a tiros, quando na verdade só foi o pneu de uma moto que estourou e ele ficou espalhando na cidade, em rede social, que teria sido um atentado contra ele. Realmente aquela tentativa de chamar a atenção, né, para si. Não se vitimizar e aí o resultado é que o apolinário também não deu bem e ele deve ser enquadrado, talvez, nessa mesma modalidade. Comunicado falso de crime. E a gente precisa enfatizar que a polícia está em cima, ela está vigilante diante dessas circunstâncias. E o importante, tanto a polícia quanto a justiça eleitoral, eles têm sido muito rápidos para dar solução a questões como essa. E olha, pelo Piauí não falta um caso. Em Cando Buriti nós temos dois boletos de ocorrência registrados, certo, envolvendo apoiador de candidato. É uma confusão generalizada por lá. Estou falando só aqui disso que eu estou lembrando. Fora tantos outros que nós trouxemos ao longo das últimas semanas na bancada Piauí. É uma coisa absurda. E a gente precisa falar, né, tem um outro assunto importante que é sobre a empresa X Brasil, né. Essa situação é polêmica, é de âmbito nacional. A gente vai estar explorando aí ao longo dos próximos dias. Só um parêntese rapidinho. O STF já está contundente por unanimidade, né, a suspensão da X Brasil, as atividades da Starlink também aqui no nosso país. No caso da Starlink, nem a suspensão da atividade. O que eles querem é bloquear as contas da Starlink para que a partir daí o X possa fazer o que tem que ser feito. Ou seja, pagar as multas que já foi condenado. O fato é que a Starlink disse que não vai fazer isso. Se antes era uma decisão monocrática do ministro Alexandre Moraes, agora ela foi referendada pela primeira turma no Supremo Tribunal Federal. Portanto, tanto o bloqueio de contas da Starlink quanto o próprio X, o antigo Twitter, estão valendo de fato e de direito. Não há mais o que dizer que foi uma decisão monocrática. Não é mais. E aí é que está. Tem um print, não sei se a gente tem como colocar. Esse print veio do gabinete do ministro da Defesa, onde ele alega que simplesmente sem a Starlink fica quase impossível as forças armadas trabalhar em locais, por exemplo, como na Amazônia e em outros locais, porque realmente o sinal do satélite chega por lá, é muito bom e tal e tal. E aí é um absurdo. Como é que um país como o nosso, que tem a sua soberania, pode ficar refém de um equipamento que não é nosso? Isso é uma vergonha para o país. Uma vergonha. Então, lógico, estão pedindo solução. Ou seja, contratar uma empresa que possa fazer o mesmo serviço e dar as mesmas condições. Então, é importante que o país, e tem tecnologia para isso aqui no país também, que possa fazer a sua parte. Para entregar para a Defesa, para o cidadão, aquilo que a gente precisa de verdade. E não, por exemplo, ficar com essas porcarias que dizem que é 5G. E só pegou 5G alguma vez na sua vida? Não aqui. Nem aqui, no Piauí, de jeito nenhum. E está lá, os caras dizendo que estão oferecendo 5G, que é a melhor internet, que é rápida. Não existe. Então, a Starlink, ela consegue dar qualidade e dar fluidez, realmente, da comunicação via internet. Coisa que nenhum operador aqui, até agora que eu saiba, não conseguiu e estão vendendo mentira para a gente. A Starlink é importante? É, mas nós não podemos ser reféns dela de forma alguma, principalmente quando se trata da nossa soberania. É, e de uma tecnologia que não é nossa, soberania, né? Acima de tudo, nós temos regras e leis que precisam ser cumpridas claramente. É isso aí. E essa é discussão para a semana toda, viu? Vai render muito, é capítulos e mais capítulos. Wesley, rapidinho, Estefânia, me perdoe, mas tem sabatina hoje. Hoje tem sabatina. Daqui a pouco, o candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, Fábio Novo, vai ser sabatinado pela Sayuri Sato, pela Beatriz Riba, pelo Eliezer. Então, a sabatina é muito importante para que você também possa, a partir daí, ter a consciência em quem vai votar, porque todos os nove candidatos a prefeito de Terezina vão passar ali pela bancada Piauí. Ontem foi Telcira Lencar, hoje, Fábio Novo. Então, é importante que você assista, sempre a partir de duas da tarde, fica ligado na bancada Piauí, na sabatina. Maravilha, Wesley Salles. Convite já para amanhã, muitas pautas aqui para a gente trabalhar. Você de casa vai interagindo, mandando mensagem, a gente quer saber o que você pensa, que é uma conversa aberta entre eu, Wesley Salles e você de casa. Até amanhã, Cris. Até amanhã. Se tudo der certo, também vou trazer uma análise de algum município. Vamos procurar um município aí, vamos fazer uma análise de como é que está a situação política de momento. Até porque a nossa TV Antena 10, ela vai longe. Ela abraça muitos municípios. É, nós temos praticamente 90% dos municípios piauiense. Obrigada, Wesley. Até amanhã. Você de casa que ficou até aqui comigo. Ó, um beijo todo especial para você. Eu te espero amanhã às 6h10.